E hoje é dia de homenagens à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na paróquia de Neópolis, muitos fiéis participaram da missa, hoje pela manhã, celebrada pelo arcebispo metropolitano. De pés descalços e o coração repleto de gratidão à Nossa Senhora Aparecida, seu Francisco segue o mesmo caminho, há 16 anos. É uma promessa que eu fiz com ela, foi sobre um vírus que eu peguei, o vírus de hepatite B. Eu bebia muito e pedi a ela para me tirar da bebida e consegui essa graça, então de lá para cá, sempre, sempre eu vou visitar ela em São Paulo. E todo ano eu estou aqui nessa casa dela e faço minha procissão descalço e completa. Já hoje mesmo não teve procissão para ninguém, mas para mim teve. Eu fiz minha procissão sozinho e estou muito feliz por causa disso. Para mim tem duas pessoas na minha vida, primeiro Deus e segundo minha mãe Aparecida. Para Silvia, a recuperação da saúde da filha Maria Cândida também foi obra de Nossa Senhora. Ela nasceu prematura e nossa família rende graças à Nossa Senhora Aparecida. Foram 40 dias de internação na UTI, ela nasceu de 33 semanas e nós acreditamos fielmente que foi pela intercessão da mãe Aparecida que nós estamos com ela prestes a completar 5 anos de vida com saúde para dar e vender. Cada um desses fiéis aqui tem uma graça alcançada, uma fé inabalável e um respeito grande pela Igreja Católica. Elementos que os trouxeram aqui para participar dessa homenagem à Padroeira do Brasil. E nesse 12 de outubro, na paróquia dedicada Nossa Senhora Aparecida em Neópolis, a missa foi celebrada, como sempre, pelo arcebispo de Natal Dom Jaime Vieira Rocha. Mas desta vez foram muitas adaptações por conta da pandemia do coronavírus. Certamente cada um teve a graça de se sentir mais próximo daquela que é mãe, que protege, que acompanha, que intercede e que traz alento e paz, harmonia e coragem para todos, todas as famílias. Os que sofrem, os que ainda estão sendo acometidos pelo coronavírus, rezamos por aqueles que já partiram também em consequência da pandemia e assim vamos nos sentindo todos fortalecidos na fé. Os fiéis que participaram da celebração precisaram fazer um agendamento e na igreja também tinha a limitação da capacidade de público. No período da tarde, a programação em homenagem à Padroeira do Brasil continua com missa e carreata. Este ano investimos apenas na questão da religiosidade, da espiritualidade. Então tivemos já a primeira missa às seis horas, a segunda missa às oito horas, presidida pelo nosso arcebispo, dez horas, meio-dia, três horas da tarde, quatro horas na catedral. Em seguida teremos a bonita carreata, conduzindo pelas ruas de nossa cidade até o bairro de Neópolis, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sempre movidos pela força da fé, a fé que transforma, a fé que impulsiona, a fé que dinamiza, a fé que nos põe de pé, nos levanta nos momentos em que nós nos sentimos como que caídos. E olhar para Nossa Senhora e a gente poder ter nela esse exemplo, esse modelo de fé que devemos assim testemunhar no seguimento de Jesus Cristo.